Bom dia! Aqui no Colégio Módulo já, hoje vai ser um dia muito especial, que... Além de eu começar a autografar os primeiros livros, eu vou deixar alguns aqui também... Pra eles presentearem os melhores alunos da escola. Então olha essa recepção, olha isso, que demais, gente! Eles prepararam até um banner lindo, e agora a melhor parte, olha essa mesa... E eu vou sentar aqui ó, pra autografar os livros. Nossa, eu tô tão feliz, vocês não fazem ideia! Só quero saber como que eu vou levar a mesa embora, tá? Agora eu quero de presente! Não tem como, não tem como, tem que voltar aqui pra Adacaju! Não, por mim eu volto sempre! Muitos livros autografados aqui agora ó, deixei um monte escrito com muito carinho aqui pra vocês. Quem quer spoiler do livro? Quem quer spoiler? Ó, vou folhar rápido, hein? Ó! Agora chegou a hora de eu escolher minha roupa pro date fashion, mas tô aqui na Maison Evidência. E tô pirando com tudo, ainda nem sei o que eu vou escolher, olha só! Se não é de ficar louco essa loja! Tanto de coisa! Vai até lá no fundo! Depois eu mostro o meu look pra vocês! Olha isso! Olha isso, gente! Coisa mais linda! Tem um mais lindo que outro, esse também de bandagem, eu amei! Tô amando as opções aqui! Tô amando as opções aqui! Olha essa! Tô amando esse rosinha mais pro nude também! Conjuntinho! Quase pronta! Daqui a pouco eu tô lá no date fashion e eu tô muito feliz mesmo por estar aqui, gente! Sério, é uma recepção mais incrível que a outra! Eu queria agradecer cada profissional que me atendeu hoje também! De novo, o make foi da... Ah, tá tudo certo! É, ela é maravilhosa! Cabelo do Anderson aqui... Aqui no Anima! E agora eu vou me trocar e daqui a pouco a gente vai se encontrar no date fashion! Oi, tá? Oi! Oi! E aí, gente! Olha a mini Flavinha maravilhosa! Dá uma volta! Mostra seu tanquinho! Mostra seu tanquinho! Tanquinho o que? É o seu! Eu tô amando isso aqui num grau! Uhuuu! Só tem um lugar! Só tem um lugar! Ai, gente, eu tô indo embora! Eu não quero que você vá embora! Gente, ela é muito importante pessoalmente! Ela é muito mais fofa! Amei! 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 Banho tomado, barriga cheia! Já escovei o dente! Já tô pronta pra dormir! Amanhã o dia vai ser puxado, então eu já vou aproveitar pra descansar mais cedo! Troquei o filtro! Sem agradecer todas as pessoas que me recepcionaram tão bem, que me deram tanto carinho! Todas as fãs, todo mundo que compareceu no Date Fashion! E... Realmente! Muito, muito, muito obrigada! Tive! Se não a melhor! Uma das melhores e mais calorosas recepções da minha vida aqui! Eu nem fui! Já não vejo a hora de voltar! Tenho certeza que Aracaju vai ficar sempre no meu coração! Obrigada! Obrigada mesmo a todo mundo! Boa noite aí pra vocês!